E aí, meu povo, minha gente brasileira, minha amada, querida, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Quem tá aí pra me dar um... Pelo menos um boa tarde. Vocês têm força pra me dar? Pelo menos um boa tarde. Gente, pelo amor de Deus, só a Joana. Só porque eu já estou super num clima bacana, na paz, na serenidade, sem dor de cabeça. E aí, o resto da turma, pessoal. Rapaz, eu gosto de vir aqui olhar pro Juninho Barbado, viu? Inspiração de vida, viu? E eu chego lá, viu, Juninho? Minha barba muito bem feita. Vamos lá, gente. Capítulo 5. Capítulo 5, página 60. Vamos dar um mega pulo do nosso livro. Vamos ver um assunto super interessante. Gente, vocês não sabem a falta que eu tô de estar com vocês. Um abraço em vocês aqui. Porque esse livro do ano tem assuntos super interessantes, que o nosso do oitavo não tinha no passado. Pra nós trabalharmos dentro de sala, com apresentações. Ia ser super top. Principalmente pra vocês que gostam de se apresentar, né? Ia ser legal. Muitíssimo legal. Vamos falar um pouco sobre a dança. O poder da dança. Representação, cultura. Que a dança nos transmite. Quais tipos de dança nós temos no meio do mundo afora. Vamos lá. A dança como expressão do corpo e da alma. O festival de arte é a organização de uma série de eventos artísticos. Desde rodas de conversas sobre temas específicos e até apresentações. Os festivais podem ser música, cinema, dança, teatro. Ou podem misturar as diferentes linguagens. O mais interessante é que em um festival, você pode tanto presenciar obras que você admira, como conhecer novos artistas. É um local de troca de conhecimento. participação, conversa e, claro, diversão. Exemplo disso, nosso belíssimo carnaval do Brasil, né? Onde as pessoas de todo o mundo vêm, né? Em uma espécie de confraternização, uma espécie de... Confraternização seria a palavra. Onde todo brasileiro, italiano, japonês se torna um, né? No carnaval, ninguém sabe quem é quem. Apesar de eu nunca ter tido uma experiência em carnaval. Nunca fui... Só fui em um bloquinho de pré-carnaval, que foi em 2017, na padaria do... 2017? Não. 2019, na padaria do Betinho. Não foi em 2018. 2019. O 2019 foi pro bloquinho da padaria do Betinho, porque eu ganhei a camisa, enfim. Mas eu não... Não sou muito familiarizado com esses tipos de eventos. Mas eu gosto muito. Bom do carnaval é o feriado, com certeza. Adoro, amo, de paixão. I love you, o feriado do carnaval. Será que anos que vem vamos ter, hein? Não tiver, minha vida vai ser incompleta. Eu não gosto muito. Quem que não gosta, né? De estar em casa. Pronto, a minha felicidade é essa. Estar em casa, assistindo a televisão. Bacaninha. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é conhecer os diferentes elementos da dança. O carnaval tem essa vantagem. É o samba? É. É, o samba garfira, né? Porém, ele traz diversos temas. Nós já tivemos desfile com dança oriental. Gente, peraí, tem um travinho aqui. Eu não sei porque é que o meu computador faz isso. Vou descobrir um dia. O carnaval traz vários temas, né? Já trouxe Egito, traz as danças do Egito, um pouco da cultura do Egito. Trouxe África, danças africanas. Trouxe Itália. Trouxe regiões do Brasil também, né? Que tem várias danças diferentes. Aqui nós temos forró, chachado. Nas outras regiões tem lambada, tem samba. E assim por diante. Você já foi a um festival de arte? Alguém aqui já foi a um festival de arte? Gente, só basta responder sim ou não, meu? Bate-papo. Festival de arte, tipo assim. Já foram, tipo, uma quadrilha grande, alguma coisa assim. Agora a Miranga, quando tem os teatros. É festival. Eu já, inclusive, eu já fui duas vezes pro teatro de Guaramiranga. Gente, foi mágico. No dia que eu fui, era uma peça sobre mãe e filha e quem encenava era uma atriz. Eu me esqueci o nome dela agora. Eu esqueci. Ela participou daquele filme O Homem que Desafiou o Diabo. Gente, foi muito engraçado. E outra vez eu fui também pra um show que teve na praça de uma banda de jazz muito bacana. Pronto, festival de jazz e blues. Alguém já foi? Muito bacana. Essa, aliás, não é bacana. Essa é sensacional. Sensacional de festival de jazz e blues. Quem não foi ainda, precisa ir. Não sei se esse ano que para o ano vai ter por causa da pandemia. Espero que daqui pro novembro nós já tenhamos a vacina, né? Recorde com seus familiares a qual festival de arte vocês foram. Existe quais sentimentos foram provocados em vocês ao participar. Procure registro de fotográficos e também compartilhe com seus colegas. Não tem como a gente fazer isso aqui, né? Mas é interessante, se pudessem ligar no telefone e relatar alguma experiência, quem foi, quem gostou. Mas vocês não vão ligar, né? Que eu sei que eu conheço vocês. Ou sim, alguém quer algo para compartilhar? Sim ou não? Sim ou não? Vou botar aqui um vídeo para vocês. Ah, a Ingrid falou. Cineatro São Luiz. No Teatro São Luiz. Teatro São Luiz, na escola de música. Foi legal, tem um vídeo só. Muito bacana. Tu tem aí? Tu pode colocar para a gente aqui? Será que dá? Para colocar? Foi muito bom aquele dia mesmo. Realmente foi bacana. Também já fui naquele teatro, tinha me esquecido. No Teatro São Luiz e fui no Dragão do Mar também. Já assisti uma mega apresentação. Fui no teatro da UFC e assisti um teatro, uma apresentação de, um concerto de violino. Gente, é sensacional. É sensacional. Agora teve um dia que eu dormi. Pô, eu estava muito cansado. Eu fui fazer o curso, aí quando eu estava na apresentação dos violinos, eu dormi, mas é porque eu estava muito cansado. porque era aula de sete da manhã até as seis da noite, né, gente? Aí deu um desconto, né? Que só tinha a pausa de uma hora para o almoço. Aí você estudar, estudar, estudar. Depois que terminar seis horas, você ainda ia para a apresentação do teatro, aí ficava cansativo, viu? Nesse dia eu fiquei muito cansado e eu dormi. Só vi eu dormir aqui na cadeira muito confortável. Aí eu tiro o soninho. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que lindo pessoal Essa pequena apresentação do Rei Leal Eu não pude colocar toda Porque o Youtube divulga E a gente também não tem tempo Depois eu pergunto ao Roberto Se eu posso fazer uma sessão sim com vocês A gente assistiu uma coisa bem bacana Mas gente, quem tem a oportunidade É lindo mesmo, Laura Quem tem a oportunidade de assistir Algo lindo como isso presencialmente É mágico É fora do comum Eu assisti um espetáculo da UFC Que não era nem igual esse daí Era mais cantado mesmo Mas eles cantavam mexendo tanto corpo Que era uma coisa legal Também quero mostrar a vocês aqui Muito lindo, eles interpretavam a música Da Ensinando a fazer a receita do Vatapá Que é da Não lembro o compositor agora Mas é o coral da UFC Vou mostrar aqui pra vocês Essa apresentação eu inclusive assisti Estou muito feliz nesse dia Porque é muito lindo e mágico Muito lindo Obrigado 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 Amém. 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 Fechado, como é que é falar? Curtiram aí o Vatapá? Quem quiser Vatapá, que procure fazer. Primeiro o Fubá, depois o Dendê. Tive nessa apresentação aí, foi no dia que eu fiz o meu curso de coral. Muito, 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 muito lindo. Esse professor, inclusive, eu já, eu não, o maestro, também estou com os esteitos, já trouxe ele para dar uma palestra lá na Escola Profissionalizante, sobre música. E eu achei muito interessante, muitíssimo, uma pessoa rica em conhecimento. Gente, esse arranjo foi lindo, 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 lindo. Foi no Teatro José de Alencar, essa apresentação, em 2016, no Nordeste. Era o festival o nome do mundo. Até, inclusive, meu sonho é participar de novo de um festival daquele. A gente conhece muitas pessoas bacanas, né? Que, quem fez o festival comigo na época, hoje já está formado em música, já é coach musical. Então, estou como um relis mortal ainda aqui na Terra, sobrevivendo. Mas é assim mesmo, que nem eu sempre digo. Uns já florescem, outros florescem. Uns já floresceram, outros estão florescendo, e outros ainda vão florescer. Eu estou nos que estão florescendo. Então, vocês viram os movimentos corporais? Hobby, hey, né? Aí, vocês viram os movimentos corporais que eles estão fazendo? Muito bacana. Né? Com o corpo. Se não tivesse movimento corporal, né? Essa melodia rítmica do corpo não funciona. Não funciona. É a música. O mecanismo da música está no nosso corpo todo. Não é só a voz. Não é só emitir sons. Mas sim programar como eles vão saindo do nosso corpo, né? Modelar esses sons. Para que eles saiam do nosso corpo. Que é uma atividade aqui que não dá para a gente fazer, né? Que nem eu sempre falo para vocês. O nosso livro tem muitas coisas. As atividades pessoais. O que não é atividade pessoal, ele é para a gente fazer em equipe, né? A gente já fez essa atividade do cordão, uma vez já. Vamos pular essa atividade. Elementos que fazem a dança. O movimento é o primeiro elemento da dança. Mas não é suficiente para dizer que estamos dançando. Para ver dança, precisamos dançar em algum lugar. É o espaço geral. Podemos dançar no palco, no gramado, no pátio da escola ou na sala de aula. Quem dança pode optar por construir seus movimentos em silêncio. Como música instrumental ou a música que tem a letra. O som ou silêncio é outro elemento da dança. São as pausas, né, pessoal? Pausas da música. Tipo... Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Tem uma pausa entre esse firme e sim. Firme, firme nas promessas de Jesus. E ela é um espaço em branco que está dentro da música. Então, essa pausa, ela faz parte da música. Firme, firme. Firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Esse espaço é necessário para a música acontecer. Qual tipo de dança vocês gostam? Podem me falar. O que tipo de dança está no agrado de vocês? O que mov... O que vocês entendem por dança? Eu quero saber de vocês. Eu anotei algumas coisas aqui para perguntar a vocês. O que vocês entendem por dança? O que é dança? Vamos lá. Pode ser no chat, gente. Vamos interagir. O que é dança? Comecem aí, ó. Cuide-se. Uma arte. O que mais? Lúcia, Patrícia, Evelyn, Gisele. Tudo que vocês botarem é válido, gente. É pergunta pessoal. O que é dança para vocês? O que é dança? Não precisa ser uma resposta exata. Eu quero saber o que vocês entendem por dança para poder construir. Uma forma de expressar por meio de movimentos. Uma forma de expressão por meio de movimentos. O movimento que é ritmos feitos pelo corpo. O movimento e ritmos feitos pelo corpo. O que mais? Gostei, Luane. Gostei, Debre. Gostei, Ingrid. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Uma arte que usa o corpo para se expressar. Outra pergunta. Quem gosta de dançar? Bota sim ou não? Criar o objetivo. Laura, não. A Joana gosta de dançar. A Ingrid gosta. A Joana gosta não, Joana. Evelyn. Natália. A Natália tem cara de quem gosta de dançar. A Lúcia também não gosta. A Lisa gosta de dançar, rapaz. Gisele tem cara de quem adora dançar. Aprendi com uma ferramenta aqui que eu nem sabia. Vamos lá. Outra pergunta. Outra pergunta. Quais danças vocês conhecem? O que mais? 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 O que mais funk? Freestyler? O que é isso? Balé. Balé pronto. O que é dança? Botaram? Quem gosta de dançar? Já botaram? Quais danças vocês conhecem? Vou botar aqui. Quem já dançou na escola? Qual foi a dança? Por quê? Por que dançou? Adrilha. A Eva botou eu, infelizmente. Agora, essa é importante. Eu só quero saber de vocês. Por que as pessoas dançam? Eu só quero saber de vocês. E aí, minha gente. Por que as pessoas dançam? Vamos lá, porque eu tô faltando 5 minutos. Eu vou fazer a frequência de quem tá respondendo, viu? Tô avisando. Por que que é? Não é resposta. Tá, 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 tá. Posso divertir? Porque gostam. Porque é uma forma de expressar, fazer o que gosta, eu acho, também. Porque precisam de ponto. Passar vergonha. Então, vamos lá. Penúltima. O que é preciso para dançar? O que é preciso para dançar? Eu vou lançar todas as perguntinhas para vocês, lá no grupo de vocês. Próxima aula, a gente vai debater um pouco sobre isso, tá, pessoal? No março, nós terminamos essa página. Até a próxima aula. Boa tarde. Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.